Os governos regionais do Iraque e do Kurdistão acusaram de terrorismo centenas de crianças e jovens. Segundo um relatório publicado esta quarta-feira pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, a maior parte das acusações são forçadas ou foram obtidas sob coação. Eis o testemunho de um prisioneiro de 18 anos, acusado de pertencer ao grupo terrorista Estado Islâmico. Eles taparam-me os olhos, algemaram-me e torturaram-me com canos de plástico. Disseram, confessa que estavas com o Estado Islâmico. Eu disse-lhes que não estava. Forçaram-me a confessar, queimaram-me com pontas de cigarro. Torturaram-nos. Este prisioneiro de 17 anos de idade afirma que esteve preso durante um ano e quatro meses. Ele diz que já não vê família há dois anos e quatro meses e pensa neles todos os dias. A Human Rights Watch aponta o dedo ao sistema judicial iraquiano, que acusa de não estar preparado para lidar com este tipo de problema. O que na minha opinião é muito claro é que o sistema de justiça iraquiano é incapaz de investigar e processar estas ofensas. Este sistema judicial não oferece o direito a um julgamento imparcial, não dá o direito de participação às vítimas destes graves abusos cometidos pelo Estado Islâmico. A Human Rights Watch estima que no final de 2018, cerca de 1.500 crianças e jovens se encontravam detidos e acusados de alegada afiliação ao Estado Islâmico. A Human Rights Watch